O que você está achando desse movimento, uma alternativa ao Carnaval em Cabo Grande? Um movimento familiar que está aberto a todas as religiões? Primeiro dizer que para o governo do estado é muito importante saber que nós podemos contar com o Mar Trouxe do Sul, com o apoio, com a solidariedade, com o amor que essa comunidade toda tem emprestado às pessoas que vivem aqui. Esse é um momento onde há troca de informações, é um momento em que essa caravana da solidariedade se reúne para também poder se qualificar e com o único objetivo, que é de poder atender melhor as pessoas, que é poder descender os braços a quem mais precisa. Na verdade, a comunidade espírita tem chegado onde, às vezes, o poder público não consegue chegar, por conta da credibilidade que tem, por conta do chamado que tem para servir as pessoas, em especial, como eu disse, as que mais precisam. Então, para mim, é uma honra poder estar representando aqui o governo do estado, podendo dar boas-vindas a todas as pessoas do nosso país e também aos que vieram de países distantes. E eu tenho certeza que será muito importante o momento do feriado de carnaval e aqui um ambiente totalmente de família, um ambiente de paz, de amor, de perdão e essas pessoas serão qualificadas e preparadas para poder fazer a diferença na vida de tanta gente. Então, para mim, é uma honra poder estar aqui.